Durante a madrugada da quinta-feira e a noite também da quarta-feira, tivemos o registro de fortes tempestades aqui nos setores do oeste, oeste, meio-oeste, sob o domínio de um sistema de baixa pressão, que nós meteorologistas classificamos como sistema convectivo de mesescala, alimentado pelo ar quente e úmido da floresta amazônica, reforçou diversas multicélulas, e essas multicélulas deram origem ao que a gente chama de linha de instabilidade. E essa linha de instabilidade tinha um padrão do tipo arco, um ecobol, e esse ecobol, à medida que passou aqui durante a madrugada da quinta-feira, bom, primeiro que a primeira tempestade foi durante a noite da quarta-feira, como a gente já havia previsto, nós fizemos um aviso meteorológico, e esse aviso meteorológico era referente a temporais, que poderiam ter uma severidade mais intensa, principalmente com relação a vento, granizo também, mas principalmente vento, que chama mais atenção, por conta dessas instabilidades. Então a primeira tempestade se deu presente durante a quarta-feira, e trouxe chuva, trovoada, granizo, ventania, e a outra tempestade foi durante a madrugada da quinta-feira, por volta das 2 horas e 30 da manhã, tivemos a formação dessa linha de instabilidade, esse ecobol, e resultou numa queda violenta da pressão atmosférica. Então primeiro teve chuva, trovada, granizo, aí depois a pressão atmosférica estava muito baixa, ela estava em 1.010 hectopascais, por volta da 1 hora da manhã, e depois ela despencou até as... Em menos de 30 minutos ficou aí próximo aí de 997 hectopascais. Essa queda da pressão atmosférica gerou ventos violentos, acima dos 80 a 100 km por hora aqui no oeste, e esses ventos aí, a gente, dentro da meteorologia, nós chamamos de jato de influxo de retaguarda, ou jato de retaguarda de influxo. Esses ventos, eles são violentos, eles têm uma duração maior do que as microexplosões, microexplosões pode ter um vendaval deitar tudo em 5 minutos, um tornado pode ter ali algo destrutivo, mas não numa área bem localizada, não numa área radial, generalizada, e já esses vendavais aí, a corrente de jato de fluxo de retaguarda, é um vento assim que é constante e que é 80 a 100 km por hora dentro de uma hora, mais ou menos, então é uma hora assim tendo ventos constantes. Então a gente teve esse fenômeno adverso aqui no oeste do estado, fenômeno bem interessante no meio científico, mas destrutivo, a gente teve uma torre aí de uma rádio, a Radiocultura, que inclusive são nossos parceiros, tiveram a torre derrubada por esse vento, infelizmente, e hoje, sexta-feira, nós temos a presença de áreas de instabilidades associadas a uma frente fria, então hoje o sistema meteorológico como um todo tem, o ar quentímodo que vem lá da floresta amazônica, está reforçando alguns temporais, já passou os temporais por aqui, foi por volta das duas horas da manhã, coincidentemente, e agora essa frente fria está avançando pelo estado, trazendo céu nublado, chuva, trovoada, e temporais localizados. Então, ela se encontra aqui, está avançando gradativamente para o estado do Paraná, observa-se que tem uma tonalidade mais escura aqui, que é por conta dos núcleos de instabilidade que estão avançando sobre o oeste do Paraná, centro-norte, e também está trazendo alguns temporais. Como o ar quente está vindo do Paraguai, ele também está reforçando outras células de temporais, em Santa Catarina. Então, hoje em particular, nós vamos seguindo com o tempo instável, céu nublado, chuvas ocasionais, pontuais trovoadas, tem risco de temporais nessas áreas mais do oeste do Paraná, centro-norte, e alguns pontos aqui de Santa Catarina, mas o pior, assim, pelo que eu observei, já passou. Pontuamente nas áreas do litoral, ainda pode ter algum temporal. E as temperaturas, elas se mantêm mais suaves, mais agradáveis. Do oeste até a serra, 20, 23 graus. No litoral, uns 25, 27 graus com abafamento. Nas outras regiões, mais agradável, por conta dessa frente fria, 20, 23 graus. O vento minuano, ele atua com rajadas de 50, 70 km por hora, hoje à noite, no litoral. Mais final do dia à noite, litoral. Amanhã, pega a Grande Florianópolis também, é o vento minuano, vai manter o mar bem agitado, com altura de ondas entre 2 a 4 metros, fim de semana todo, ondulação do sul. E boa parte aí do período, a gente vai ter a influência, portanto, dessa frente fria no decorrer do dia de hoje. Vale ressaltar que, a partir da manhã, essa frente fria se afasta. E a umidade deixada por essa frente fria, e também o escoamento de ventos que vem de Nordeste, contribui para que a gente tenha uma mescla entre muitas nuvens, momentos de sol, e alguma chuva passageira não pode ser descartada no sábado, de forma bem pontual, em um que outro ponto aqui do estado de Santa Catarina, principalmente no centro-leste, no oeste mais é tempo seco, friozinho pela manhã, agradável à tarde, 13, 14 graus no amanhecer, uns 20, 23 graus à tarde. E nas outras regiões, mais aqui do centro-leste, principalmente no Paraná, Santa Catarina, mais nuvens, algum chuvisco, alguma garoa isolada aqui ou ali, muitas áreas passam sempre, que é chuva irregular, é bem mal distribuída. E no Rio Grande do Sul, é mais tempo bom na maior parte das áreas. Tempo seco com o sol e algumas nuvens. E durante o domingo, aumenta um pouco a condição de chuva por conta do escoamento de umidade que vem do nordeste, contribuindo aí para que a gente tenha o aprofundamento de um cavalo invertido, um sistema de baixa pressão. E isso faz com que nós tenhamos muitas nuvens, céu nublado, chuvas ocasionais, bem mal distribuídas, enquanto numa área chove, numa área vizinha, nada acontece. E assim vai. É importante ressaltar que durante a próxima semana, a maior parte dela segue aproveitável, com o tempo seco, com o sol e algumas nuvens, só que com algumas restrições. As áreas do litoral, leste, Grande Curitiba, sul do Paraná, pode ter ainda uma certa interferência da umidade que vem do oceano. Aí pode ter alguma garuazinha aqui ou ali, mas ao longo do dia, mais é tempo seco. Frio tardio na próxima semana, 10 a 8 graus do oeste até a serra. Na serra, particularmente no topo dela, São Joaquim, Boljadinho, Urupê, Marubici, pode ter pontuais aí de 1 grau, 0 grau, 3 graus, com alguma geada fraca e isolada. E as outras regiões, temperaturas mais amenas, mais suaves. Ok, pessoal? Próxima semana, então, ela vai ser mais seca. Essa segunda quinzena, ela já está indicando ser mais seca. Então, a chuva mais volumosa, ela já está passando, né? E agora a gente vai ter, assim, um tempo mais estado. Beleza? Um abraço para vocês, tudo de bom, mais vídeos. Aqui no canal Meteorologista Peter Schoch, para ter todas essas informações diariamente, ative o sininho, dê aquele like, convide aí seus amigos para curtirem e se inscreverem no canal e também no canal do tempo, Peter e Coutinho, que a gente também traz todas as informações relacionadas à previsão do tempo. Beleza, pessoal? Abraço, tudo de bom, até mais. Tchau.